Música Hoje no Por Dentro do Festival Banda Muvuca Muito bem, estou aqui com a Banda Muvuca no Por Dentro do Festival Nessa festa maravilhosa que vocês fizeram Quero primeiro agradecer a vocês por estarem aqui no programa Queria que vocês falassem um pouquinho da Banda Muvuca Como é que surgiu e de onde vem essa inspiração toda para fazer essa festa legal Em 2007 nós criamos a Banda de Muvuca Estreamos em Santa Teresa junto ao Bondinho Que não existe mais, é uma pena E desde 2007 viemos fazendo este trabalho Já fizemos no Chile, em Santiago do Chile, na Praça de Armas Fizemos em Buenos Aires, na cidade do colega aqui, que é de Buenos Aires, Argentina Fizemos no Chile lá, do colega lá, o gordinho, Santiago Aqui temos um colombiano Que a gente não foi ainda, mas está quase indo Aqui nosso colega venezuelano E esse aqui, coitado, que é carioca E eu, gaúcho Você tem a foto dos seus filhos, Jair? Tenho a foto dos meus filhos, deixa eu mostrar para vocês Se você notar, todos eles têm na sua face um rastro meu Cada mãe é diferente É muito triste, mas é muito difícil se relacionar E ter um relacionamento duradouro e sério Cada mãe desses rapazes que eu me relacionei Confirmou, viu? Não deu certo, senhoras e senhores Mas, da felicidade do casamento de cada um Eu tive essas crianças queridas Que até hoje fazem a Banda de Muvuca comigo Foi isso Muito bem, eu queria pedir para vocês fazerem um som agora Para a gente terminar, pode ser? Muito bem, isso foi Por Dentro do Festival, Cabando a Muvuca Obrigado, Jair, obrigado Como é o Alexandre? É Clotilde Obrigado, Clotilde Até o próximo Por Dentro do Festival